Para a beleza, para a vida. Para águas rebousantes me encaminha. Essa é a obra de Deus. Jesus, o príncipe da paz. Promotor, gerador, concebedor da paz. Mas sempre nos levando para o refrigério. Sempre nos levando para o renascimento. Sempre nos levando para a restauração. Sempre nos trazendo de volta à superfície para respirar. Quando nos falta o ar. Sempre nos fazendo reverdecer. Nos tornar de novo verdes. Cheios de seiva. Cheios de vida. Cheios de tonos. Cheios de razão. De força. De coragem. De ânimo. Ele nos encaminha. Para o renascimento. Para a restauração. Para o crescimento. Para a beleza. Para a vida. Para a plenitude. Sempre. Senhor, eu quero me deixar encaminhar. Me deixar guiar. Não quero questionar. Me opor. Duvidar. E criar tantas dificuldades para a Tua obra. Pelo contrário. Quero me deixar encaminhar. Quero me deixar guiar por Ti. Guia-me, Senhor Jesus. Conduz os meus passos. Jesus, leva-me para as águas refrescantes. Ajuda-me. Eu preciso tanto de Ti. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero em Vós. Amém.